Olha lá está, dois patos aqui, nove, oito, sete e seis, cinco bonequinhas, seis, três, dois, um. Seja bem-vinda bonequinha de trapo e prepare-se para se transformar numa. O que é que você tem na sua cabeça? Ah, é a carapuça do sapi? Mas deixe-me dizer, dona Cuca, que eu estou muito desasfeita de ver a senhora tão lampeira e gozando de boa saúde, viu dona Cuca? É? É isso mesmo, eu não vim aqui brigar com a senhora não, e sim para lamentar. Você que é isto? Ah, conversar, trocar ideias. Aliás, dona Cuca, eu acho que esse povo faz muito mal doído da senhora, o que eu acho profundamente injusto. Não, mentira. Digo sim. Bem, mas vamos ao que interessa. Eu vim aqui buscar esse porqueira do meu noivo e fico muito agradecida da senhora ter prendido ele para mim. Imagine que esse sem vergonha queria fugir. Cala a boca, seu povo! É verdade sim, viu dona Cuca? É, ele queria fugir, se não fosse a senhora... Bem, mas agora a senhora pode desamarrar ele, que ele não me escapa mais, não! Eu não estou entendendo nada desta conversa. Bem, a senhora então solte o rabicó, que depois eu explico melhor, está bem? Nada disso. Daqui ele não sai. Só de tu que vierem os teus amiguinhos, os teus outros amiguinhos. Os outros? Ah, a Narizinho, Pedrinho, eles estão lá no sítio preparando a grande festa do meu casamento. É, a Tia Nastácia vai fazer os que tu diz, os mais deliciosos do mundo. Vai ser uma festa de arromba. Aliás, eu vim aqui de qualquer jeito, viu? Mesmo que a senhora não tivesse feito a gentileza e ter prendido o meu noivo. É? Sim, eu vim aqui convidar a senhora para o meu casamento. Isso não está me cheirando bem. Mas eu posso fazer um prato. Você me dá um estacarabuça e eu solto o seu noivo. E até vou o seu casamento. E quem sabe até não leva um presente muito especial para você. Leva mesmo? Que presente? Ainda não sei. Preciso pensar. Mas me dê a carapuça. Não, primeiro solte o rabicó. Não, primeiro a carapuça. Dizem que a senhora não tem palavra. E dizem que você é muito sabida. Então solte o rabicó. Então me dê a carapuça. Calma, calminha, Dona Cuca. Calma. Não é assim que duas pessoas bem educadas se entendem. Com o rabicó preso não há acordo. E sem a carapuça também não há. Tá bem. Então, eu vou embora e a senhora que faça bom proveito desse leitão. Até. O que será? Sim, sim. Isso tá bem. Eu solto o seu. Mas você depois me dá essa carapuça na sua cabeça. Agora que já provou que não se pode confiar numa cuca, solte o rabicó. Eita bem, você venceu. Mas depois você me dá a carapuça com milagre. Meu amor, o seu noivo é muito valente. É, porque ele ainda é corpo. Mas a senhora vai ver quando ele se transformar num príncipe. A carapuça. A carapuça. Essa aqui tá na sua cabeça. Ah, essa? Essa aqui é... Essa aqui não é minha, não. E a Narizinho, a minha dona, disse que a gente não pode dar a ninguém aquilo que não nos pertence. Lamento muito, viu, Dona Cuca? Ai, que boneca mais tem palavra! Você prometeu! A senhora também prometeu ao Saci, ao Pedrinho, que não ia se vingar da gente. Tá procurando se vingar. Sendo assim, falta de palavra, com falta de palavra, se paga. Adeusinho, Dona Cuquinha! Ah, sua boneca feliz! Eu vou transformá-la em pedra! E a��ista. A Viva, é o fim da Bruxa! Viva! Viva! Eita danada menina! A BRUTHA esqueceu, não devia jogar feitiço contra a minha carapuça. Voltou nela! Viva! Viva quem? Viva eu que vi tudo, pra ninguém dá viva? Ele já tem razão, gente! Viva! Viva! Viva a condensa de três estrelinhas! Futura Marquesa de Rascó! Viva! Viva! A vovó tá tirando a gente pra almoçar!